Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá as ordens às estrelas Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos nem portas Que se feche diante da tua voz Não há doença nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para os que nele E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura E a tempestade se acalma Não há escudo para os que nele E a tempestade se acalma 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 E a tempestade se acalma